As obras de ampliação do Hospital de Clínicas que tiveram início na metade de 2014 estão um terço concluídas. A Comissão de Defesa do Consumidor e Direitos Humanos da Câmara Municipal de Vereadores visitou o local esta manhã. Os dois anexos devem dobrar a capacidade de atendimento do hospital. A parte de alvenaria do anexo 2 já está concluída. Aqui, além de um andar inteiro para a emergência, haverá um andar para a hemodiálise e dois para os blocos cirúrgicos. Um terço das obras está pronto. Nós estamos rigorosamente dentro do cronograma planejado inicialmente com previsão de término para novembro de 2017. Concluída essa obra, ela representa 70% da ampliação da área física do hospital. Aumentando consideravelmente a disponibilidade de serviços de saúde e com certeza a qualidade física de recepcionar esses pacientes aqui no hospital. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Porto Alegre fez uma visita ao complexo. A ampliação do Clínicas é vista como uma das soluções para o problema da falta de vagas. Mas o presidente da comissão alerta para a necessidade de recursos públicos para pagar pela ocupação dos leitos. Nada vai adiantar fazer todo esse esforço a nível federal de desenvolvimento dessa obra sem ter recurso para custeio. Sem poder equacionar essa questão do custeio dessas vagas. Se nós não fizermos isso, vai estar acontecendo exatamente o que é alegado hoje pela gestão municipal no Parque Belém, que são leitos fechados.